Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays. Bom, rapaziada, tem tempo aqui que eu não trago um videozão pra vocês, família. Tô com o canal parado aí, né, rapaziada? Tava um meio desanimado pra trazer uns conteúdos aqui. Mas, rapaziada, comenta muito aqui embaixo, mano, qual é o tipo de conteúdo de jogo de Android, de notícia que você quer ver aqui no canal, rapaziada. Que assim, mano, eu vejo, tá ligado? Porque tem vez, rapaziada, que eu fico meio desanimado, tá ligado? Vamos ser sinceros assim, mas é isso, tá ligado, família? Hoje tô aqui trazendo pra vocês, rapaziada, a notícia sobre o MX Bikes para celular, família, que tá sendo desenvolvido aí pelo mapinha, rapaziada. O jogo já tá sendo feito em 3D, rapaziada, sim, isso mesmo, em 3D. Então, vamos acompanhar aqui, vamos fazer um react brabo. E é isso, rapaziada, o jogo tá ficando muito foda, os créditos totalmente aí do mapinha na descrição, o jogo tá incrível. Então, bora pro jogo, rapaziada. Bom, rapaziada, então é assim que tá ficando o MX Bikes em 3D. Deixa eu abaixar aqui o som. Dá um ligue, rapaziada, pra vocês verem, ó. Ó, cê é louco, mano, tá muito igual o MX Bikes de PC, vamos ser sinceros. Ó, rapaziada, ó o quebrão, tem como dar quebrão aí, ó. Deixa eu aumentar a tela aqui, família, que aí fica melhor, tá ligado? Dá um ligue pra vocês aí, rapaziada. Ó, mano. Cê é louco. E o MX Bikes, ó, ó o grausão, rapaziada. Ó, eita. E o MX Bikes, ele é assim, tá, rapaziada? As ruas, tá ligado? Só não é sem nada, né, mano? Ele tem um cenáriozinho e o mapinha vai trabalhar nesse cenário, creio eu, que vai entrar mais gente no projeto, né, rapaziada? Porque só uma pessoa, é... É possível, só que demora, né, família? Tá ligado? Tem que ter mais pessoas aí, mano. O moleque já desenvolveu tudo isso em 3D. Olha pra vocês verem, rapaziada. Ó, vamos mandar quebrão. Ó os botões aí, ó, mó da hora. Ó, rapaziada, restart, ó. F, R-brake, creio que isso aí, rapaziada, deve ser a embreagem, né, da moto, vamos dizer assim, freio. Porque no MX Bikes tem muito isso, né, mano? Ó, dá um ligo pra vocês verem, ó. Vai ter como mandar quebrão, ó. Ó o personagem aqui, mano, todo de pedra, tá ligado? Nossa senhora, mano. Mas é óbvio que ele vai botar um personagem, né? Se na versão 2D tem, na 3D, claro que vai ter, né, mano? Não vai ser esse cara todo de pedra, pelo amor, né? Então, olha aí, rapaziada, ó. Quando você movimenta ali, ó, com o seu personagem, ó. Se liga, rapaziada, ó. Não liga. Quebrão pro lado, pro outro. Muito realista, né, rapaziada? O jogo ainda tá no início, mano, tá ligado? Mas olha o que o moleque fez, rapaziada. MX Bikes aí feito por um fã, mano, desenvolvido. Quem diria, hein, mano? Cê é louco. Nunca tivemos uma versão de MX Bikes assim para celular, né, rapaziada? Bora ver se vai lançar o grauzão, ó. Tá querendo lançar o grauzão ali, porque eu tô vendo os controles, ó. Vai suave, ó. Parou a motoca. Que da hora, mano. Tem outro vídeo também, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse vídeo aqui, ó. Que já é na câmera primeira pessoa, rapaziada. Já colocou o braço, ó. Tudo certinho, ó. Olha pra vocês aí, família, ó. Com a XRE aí, ó. Não liga. Olha o grauzão, ó. E, rapaziada, o bagulho vai ficar incrível, mano. Ele vai botar essa mão pra mexer também, creio eu. O painel vai ser funcional. Mas, cara, cê é louco, hein, rapaziada. O moleque já desenvolveu muita, muita coisa mesmo, mano. Tá maluco. Não é pra qualquer um, não. Pra fazer um MX Bikes assim, mano. Agora tá pulando aqui, ó. Bora ver se tem mais coisas aqui. É, esse aqui é só mostrando mesmo a primeira pessoa, né, rapaziada. Deixa eu tá vindo aqui no canal dele, ó. Se inscrevam aí, família. Eu vou deixar o canal dele aqui abaixo. Vídeos. Cadê, rapaziada? Versão, versão 3D, 3D. Aqui, ó. Quer ver? Tem essa versão aqui que tava desenvolvendo. Bora ver essa daqui, ó. Essa aqui é da versão toda de pedra, tá? Deixa eu tá pulando aqui, ó. Bora ver, família. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Mas o prazer já foi adiantado, né, rapaziada? Pelo amor, né? Olha aí pra vocês verem, ó. Mecânica, rapaziada, ó. Pique do MX Bike mesmo, mano, ó. Ó pra vocês verem, rapaziada. O jeito que o personagem anda, ó. Cê é louco, ó. Caindo ali. Tal. E é isso, rapaziada, tá ligado? É a versão 3D, essa daí, tá ligado? E, família, eu vou disponibilizar pra vocês a versão de download desse MX Bikes. Beleza, rapaziada? Então é isso. Fechou, família? A versão aqui na descrição pra vocês. Pra você que já tá jogando aí esse MX Bikes. E é isso, família. Comenta muito qual é a sua opinião. Passa no canal do Mapinha, que é o desenvolvedor desse MX Bikes. E é isso, rapaziada. Comenta muito. Tamo junto. E é nóis.